Apenas um bloco, porém, a cada um minuto eu ganho um novo pokémon Bora que bora já começar aqui, ó, coloca essa primeira terra aqui E já vamos começar a quebrar aqui as paradas pra gente dar uma aumentada nessa nossa ilha, né Que é o mais importante por agora, então bora que bora Beleza, já se passou um minuto e a gente recebeu um Alakazan, velho Olha só, Alakazanzinho aqui, mano, é um bom pokémon de início, né Vamos dar uma olhada nele aqui, ó, Modest, Naturi, muito bom E uns ataques aqui básicos, Psybin, ó, Futurisync, Psycut Boa, primeiro pokémon que a gente conseguiu já tá ótimo Bom, já se passou mais um minuto e olha só, agora a gente conseguiu um Gartompizinho E também eu quebrei um baú e veio um PCzinho no baú, mano E algumas pokébolas também que a gente não vai utilizar mesmo Mas o PCzinho é bem útil depois quando a gente começar a ganhar muitos e muitos pokémons, né Então bora, vamos continuar quebrando aqui, que na verdade eu errei o lugar É aqui, ó, beleza Continuar quebrando aqui, filho, e vamos ver qual pokémon a gente vai ganhar Quero ver qual vai ser o primeiro lendário e qual minuto vai ser o primeiro lendário que a gente vai receber, tá ligado? Quero muito ver isso Beleza, ó, passou dois minutinhos e a gente conseguiu um Gengar Um Gengar é um bom pokémon E um Ampharos, velho, ó Nada, nada de lendário ainda, mas já estamos com pokémons bons Já estamos com os pokémons daoras Bom, já se passaram mais uns três minutinhos aqui, ó E se eu abrir aqui o meu baú, vocês vão ver Aqui, ó, a gente tem um Serizard, um Dragonite e ainda por cima a gente conseguiu o nosso primeiro lendário que foi um Genesect Vamos até dar uma olhada nesse Genesect aqui, deixa eu dar uma olhada se ele é bom Ó, ele é dócil e nada demais, ele tem uns ataques básicos aqui, é, ele até que tá bom, não tá ruim Tá bom, agora é só a gente continuar aqui quebrando e eu quero que evolua logo esse apenas um bloco aqui porque eu quero ir pra outro bioma, velho Olha aí, a gente conseguiu evoluir aqui, ó Agora a gente tá meio que no bioma de caverna, né, e tudo mais E já se passaram cinco minutinhos E os pokémons que a gente pegou, mano, já dá pra ver aqui, ó Um Garados, um também, um Lugia, velho Mais um lendáriozinho pra nossa conta aqui já Um Chatu, um Machop e um Lapras, né Eu não sei porque tá vendo esses pokémons meio... Tá vendo pokémons literalmente aleatórios, de levels aleatórios Não tem uma base, tipo, a crescente, assim Mas bom, já temos dois lendários Hum, eu acho que vou pôr esse Dragonite no meu time também Mano, é uma coisa muito chata que você fica quebrando muito bloco aqui, velho Esses animais, mano Meu Deus, chato demais, velho E agora bora voltar a quebrar aqui Que eu tenho que focar também em aumentar a minha ilha aqui, né, velho Porque eu não tava focando nisso Mas agora eu vou focar nisso Mano, simplesmente veio um Creeper e explodiu a minha ilha praticamente toda Mas veio um baú aqui, ó Um diamantezinho no baú ainda Alguns itenzinhos aqui, bom, ferro já Pra gente fazer uma picada de ferro É, só que eu morri e perdi todos os meus itens, né E também eu perdi o meu PC Agora tem que esperar a boa vontade de um novo baú vir com o PCzinho Beleza, eu consegui recuperar minhas coisas Graças a Deus eu quebrei tipo 3 blocos aqui na mão E veio alguns itens no baú Tipo, olha isso aqui Veio uma picareta de Iron aqui pra eu utilizar agora E não só isso Passou uns minutinhos aí E a gente aqui tem alguns novos Pokémons Ou seja, na verdade passou 4 minutos Então a gente tem aqui, ó Um Jellycente Esse Pokémon eu nunca tinha visto Tungroach Um Abamasnow E uma Agardevoir, velho Agardevoir já vou colocar no meu time agora No lugar de Charizardzinho aqui Abamasnow é um bom Pokémon Mas o resto aqui dos Pokémons eu não vou utilizar muito, né E nada mais de lendário ainda Então vamos continuar quebrando aqui Pra ver se vai vir alguma coisa a mais, né Pra ver se pelo menos a gente pega mais alguma coisinha aqui, mano Principalmente que a gente tem que dar uma aumentada Na nossa ilha aqui de volta Porque o Creeper quebreu tudo, né Então a gente tem que pelo menos se ajeitar aqui, né Ok, ó Conseguimos evoluir aqui O nosso bloco pra próxima coisa Que é de gelo Próximo bioma E também já se passaram, eu acho, uns 6, 7 minutos aí Vamos dar uma olhada Na verdade se passaram uns 5 Mas olha os Pokémons que a gente conseguiu, mano A gente conseguiu um Articuno Muito bom também A gente conseguiu um Jotan Um Crocorock Um Incineroar E um Barrasquearna Que é um Pokémon tipo água aqui, sei lá Então esse Articuno a gente vai colocar no nosso time Colocar no lugar do Guardiçompezinho aqui, ó E, ó Já temos 3 lendários, hein, mano 3 lendários muito bons Os Pokémons que estão aparecendo por aqui, rapaziada Eu tô tudo matando, tá Eu tô esperando pra ver se vem algum Boss Porque se vem algum Bossinho A gente já, mano Já sai muito na vontade pra gente matar o Boss E ganhar alguma coisa Sei lá Pode ser uma boa Mas agora esse bioma aqui De gelo Vamos ver o que vai vir, né E, ó Conseguimos, mano Um Aracnid Level 66 Um Arceus Mais um lendáriozinho pra nossa conta aqui já, velho E um Arbok E um Cinder Ranks Então o que a gente vai pegar? Vamos pegar esse Aracnid Colocar no lugar de algum Pokémon que seja mais fraco Sei lá Esse Amphoros E a gente pega esse Arceus E coloca no lugar do Dragonite E a gente já tá com um time muito bom, mano Muito, muito bom mesmo Eu tava querendo esperar pra spawnar realmente um Bossinho aqui Porque aí com o Bossinho a gente já testa a nossa força, né, mano Seria uma boa, ótima, boa mesmo A gente testar a nossa força com um Bossinho Ou com alguns Pokémons Mas é porque aqui no gelo não spawna tantos Pokémons assim Tá spawnando mais Pokémons tipo level 20, 30 e tudo mais Então, ó Vamos dar uma olhada aqui E nesse aqui, ó Nosso Arceus que a gente pegou É Jolly Ele é rápido, beleza Ele tem uns movimentos aqui bons até Ó, se você for ver A gente já tá com quatro lendários, né Ó, o Genesect a gente já viu Vamos dar uma olhada nesse quatro É, exatamente quatro Vamos dar uma olhada no Lugiazinho Carry full aqui Tem Recover, não tem Recover Meio ruim Mas meio só, tá ligado? E bom, guys Olha só o que eu tava falando Realmente spawnou aqui, mano Depois de um tempinho Na verdade nem se passou um minuto É, não se passou um minuto ainda Mas é... Spawnou bem do nada mesmo Agora Vamos testar, né, a nossa força Vamos começar com quem? Vamos começar com esse Pokémon Hardevoir aqui Pra gente ver Ó, o Venossar level 100, véi Venossarzinho level 100 O que dá pra gente usar? Um Psyche, vai Será que um Psyche dá... Nossa, tomamos só um Calma Calma, vamos dar uma respirada Puxar o nosso queridíssimo Genesect Então vai, Genesect Faz alguma coisa, amigão Flame Charge Ow, Flame Charge vai dar um dano muito bom Calma Nossa Prefeitinho, mas não deu dano nenhum, mano Que isso Genesect, ajuda a gente aí, amigão Por favor, faz alguma coisa, hein Meu Deus Tá, não conseguimos dar muito dano aqui com o Genesect Mas, pô, tiramos um daninho ali Considerável até Tá, ficou com 67% Que a gente pode trazer Esse Aracnid Ah, o Aracnid aqui Ele é tipo água Ferrou Crunch Tá, o Crunchzinho deu um daninho Mas aí eu acho que ele vai tomar um hit só Ow, atacamos duas vezes Não, o Venocer tá confuso Ele se atacou Ótimo Ow Ow, tamo dando muito dano Ele tá se atacando porque ele tá confuso, véi Olha que ótimo Tá, tomamos um hit aqui só agora Beleza, tudo bem Acontece, né Tá, agora a gente puxa quem? O nosso Lugazinho pra testar Nossa, esse Lug aqui O Lug é mais grande que eu já vi Ó, se a gente conseguir usar esse Mish Eu acho que ele vai deixar Ele vai... Não Ah, tá Vamos tentar usar esse Dragon Rush Dragon Rushzinho Dá um dano? Será? Ó, deu um dano É, mais ou menos Bem mais ou menos, na verdade Tá, sobrou Articunio e Arceus Beleza, vamos testar o nosso Articunozinho Articunozinho tem que ser bom Olha, tem o Rush Olha, tem o Freeze Dry Freeze Dry, se eu não me engano Ele deixa... Deixa... Deixa congelado, não deixa não? Não, não deixou Ele na mãe, tá Ice Beam Não mata Boa Conseguimos, dando um dano bom Oh, atacamos duas vezes Ótimo Rush Nossa, matou Tá, é agora É a hora do Arceusão Hyper Voice Ai, acerta Boa, conseguimos acertar Ótimo, ganhamos Tá, a gente ganhou aqui a... Pedra dos Venossaur Electrum Z E um Harry Candy E ainda a pulseira da Mega Evolução Ótimo Conseguimos bastante coisa Agora, passou um tempo nessa batalha Vamos dar uma olhada nos pokémons que a gente ganhou, né Beleza E os pokémonzinhos que a gente ganhou foi Um Kyogre Um Luxray Um Hydragon E um Naganadel, mano Uou Ganhamos dois lendários dessa vez E a gente já consegue fechar um time aqui De lendários, olha Boa demais Agora a gente tem um timezinho de lendários Com Kyogre Arceus Naganadel, Lugia Articunio E Genesect Vamos continuar quebrando aqui Porque agora ferrou um pouco Que a gente precisa encontrar outro baú Pra gente ver se a gente consegue pegar um healer, né Porque a gente tá sem healer aqui Então a gente tem que dar uma quebrada aqui E esperar algum baú vim, mano Espero que venha Porque o senhor é muito, muito, muito mesmo que venha, velho E olha só Veio mesmo o baú E realmente veio o healer, mano Boa Ótimo A gente tem uma sorte grande aqui nesse negócio, mano Ó Coloca o healerzinho Cura os pokés pokés, né Tranquilinho aqui, ó Os pokézinhos curadinhos tranquilamente GZ1, mano Mano Praticamente estamos zerando essa parada aqui de apenas um bloco Porque, mano Zerar pra mim é ter, mano O máximo de pokémons possíveis E vários lendários Porque a gente já tá com um timezinho de lendário E olha só o tanto de pokémon Então, ó Se a gente for contar Deu 29 minutos de vídeo E olha só o tanto de evolução que a gente já teve Já temos bastante coisa Eu ainda não tenho nenhum baú, né, mano Eu preciso fazer uns baúzinhos aqui Pra eu engordar as coisas, eu acho Porque eu acabei morrendo pro Creeper E aí não deu tempo de fazer um baú Mas a gente já faz agora Já guarda tudo aqui Na moral Tranquilamente, ó Toma, 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 toma Mas e aí, guys O que vocês acharam desse apenas um bloco Mas a cada minuto Eu ganho um novo pokémon, mano Eu quero que vocês comentem aí pra mim O que vocês acharam Porque eu posso estar trazendo mais Eu posso estar trazendo alguns diferentes Eu sei bastante que vocês gostaram Dos últimos vídeos De também A cada nível de XP Eu ganho um novo pokémon E dá pra eu fazer isso aqui No apenas um bloco também Fechou? Mas pra isso Vocês tem que deixar muito like E se inscrever no canal Que é muito importante E comentar aí embaixo O que você quer mais Fechou? É isso Tamo junto E se inscreve, hein